Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Sei que tem muita gente nervosa para a decisão contra a LDU, mas aqui no canal a gente vai tentar se dividir. Falar um pouquinho desse jogo que é realmente muito importante. A gente já tem bastante conteúdo produzido, explicando como o Atlético deve jogar, explicando quais são os pontos fracos da LDU. Está só entrar aqui e desfilar pelo conteúdo que vocês sabem que é diário e o dia todo. O canal 3 pontos a gente se esforça sempre para levar o maior número de informações, de debates, de opinião. Como a vinheta fala, são os 3 pontos. Opinião, informação e furacão para vocês. Mas a gente também fala um pouquinho de mercado da bola. A gente tenta informar, sendo o mercado da bola muito ativo do Atlético. O Atlético que chega com essa pressão de ter que reforçar o elenco depois de várias saídas. Saídas de jovens, saídas de jogadores que já estavam afirmados, lesões como a do Babi. Então, olhar para o mercado não era só uma opção, era uma necessidade. E o Atlético realmente olha para o mercado com uma clareza das posições que eu acho que vem acertando. A gente realmente precisava de zagueiro. Chegou o Fasson e chegou o Nico Hernandes. A gente realmente precisava de um volante ali. Não sei se precisava o termo certo para o volante, mas seria bom. Até mesmo pensando na saída para o Richard, o Siles não chega para agora. O Siles chega para um contrato de longo prazo. Então, mais uma boa movimentação, mais um bom achado dentro do mercado nacional. Um jogador não tão caro. Até a situação do Pedro Rocha, que chega para substituir o Vitinho. Que eu acho que esse é que realmente empolga. Um jogador que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, Pedro Rocha chegou no Atlético. É um jogador caro, é um jogador com passagens só pela elite do futebol brasileiro. É um jogador que já deu ótimas respostas enquanto esteve no Grêmio, enquanto esteve no Cruzeiro. Sei que tem muita gente desvalorizando a passagem dele por Cruzeiro, por Flamengo. Mas não foi tão ruim quanto o pessoal está falando. O Flamengo não conseguiu ter uma sequência por questões físicas. E quando conseguiu jogar no Cruzeiro, foi o protagonista da equipe. Sabe, ainda tem a situação do Jonathan aí, que está para se acertar. O Atlético vai atrás do Gabriel Pereira para ser goleiro da base. O Atlético vai atrás do Daniel Cruz para reforçar o ataque da base também. Então, é um Atlético que consegue criar um cenário de... Pô, beleza, eu estou conseguindo preencher as arestas que tinham aqui no meu olhão. Nem acho que eram muitas arestas, não. Talvez um centroavante, por causa da lesão do Babinha ainda falta. Um lateral direito pela falta de competitividade do Kelvin. E quem sabe é um ponta, pelo momento, do Carlos Eduardo. Pode até ser outras posições que o Atlético ainda busca esse nome. A gente está se esforçando demais atrás do 9. Ainda não teve nenhuma ideia que a gente conseguiu chegar perto de nenhuma negociação. Apenas do Jonathan, que é o jogador que eu tenho muita expectativa. Mas antes de falar sobre nossos patrocinadores, cara, eu vou jogar a pergunta aqui para vocês. O que vocês preferem? Um mercado desses jogadores mais prontos. Acham que o Atlético precisa apostar em Teranze, em Pedro Rocha. Jogadores que realmente já tem nome no mercado. Que chegam para jogar. Que já tem uma poupa, salários mais altos, investimentos. Com pouca possibilidade de retorno. Com nenhuma possibilidade de retorno financeiro. E a gente sabe que o Atlético precisa e depende desse retorno financeiro. Ou jogadores mais jovens, como o Jonathan, como o Fasson, como o Nico Hernandes, como o Gabriel Pereira. Sabe? O que vocês preferem? Qual movimentação? Qual lado vocês iriam se fosse dono do mercado do Furacão? É boa pergunta, mano. É boa pergunta. Porque a discussão não é tão simples, não. Mas falando rapidamente aqui dos nossos patrocinadores de Evolução Pisos. A melhor loja de pisos de todo o Paraná. Para você mudar o seu ambiente. Para você ficar com sua casa. Seu negócio mais bonito ainda. Ainda temos Instituto Aronobac, mentoria e aulas de direito trabalhista. Para você com um dos melhores advogados de todo o Paraná. Salve, grande Arno. Liga para o Arno. Também temos Wagner Luiz Guimarães. O corretor imobiliário. O consultor imobiliário que vai ajudar você a achar a sua nova casa. Vai descobrir você a achar o seu novo cantinho. E também temos para finalizar a Hora do Consórcio. Isso é para quem está pensando em lucrar. Quem está pensando em investir bem o dinheiro. A Hora do Consórcio certamente é um lugar que vai te ajudar a achar as melhores taxas do mercado. Tanto no consórcio veicular quanto no consórcio imobiliário. Os caras são fera. Dá uma ligada para o Jefferson. Dá uma ligada para o Luiz Gasparin. Que são dois profissionais mega qualificados. Mas falando agora dessas diferenças de mercado. Vamos começar falando dos jogadores mais prontos. Porque eu sei que o Atlético historicamente não tem essa visão de contratar jogadores que são destaques de outros clubes. Historicamente o Atlético tenta recuperar jogadores. E consegue recuperar vários e vários e vários e vários ao longo dessa história recente. Ou opta por jovens. E a gente daqui a pouco vai falar dos jovens. Então não deixe de ser uma novidade o Atlético chegar num clube como o Corinthians. Pagar uma grana e trazer o zagueiro titular como foi o caso do Pedro Henrique. Trazer o jogador titular do Penharol. Sabe? É uma contratação que impacta a América do Sul. Penharol também é quartas de... Está disputando as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Teorãs era um dos destaques. Não era chamado de ao rei ator. Você traz um Pedro Rocha. Um jogador que tem uma história no futebol brasileiro nos últimos anos. Que é um jogador caro. Um jogador de times de alto nível. E a gente sabe o que ele pode nos oferecer. O Babi, querendo ou não, é um jogador que o Atlético vai lá e investe. Depois de um bom campeonato brasileiro. Então eu acho que é necessário. Eu acho que quando a gente fala em mercado da bola, a gente também tem que falar em equilíbrio. Não é uma coisa ou outra. As duas coisas podem caminhar juntas. O Atlético precisa ter essas referências. Sabe? O Atlético, pô, recentemente perdeu o Jonathan. O Atlético, recentemente perdeu o Lúcio. O Atlético, recentemente perdeu o Marco Rubio. Sabe? Então você ter esse jogador que os mais jovens olham no vestiário e falam Caramba, esse cara tá aqui. É muito significativo pra você também potencializar esses jovens. Se você não acha que o Terence, por exemplo, não teve nada a ver com a explosão do Vitinho. Com a melhora que o Christian vem tendo. Vocês estão enganados. Você ter uma referência ali. Quando a gente fala de referência. É quando a gente fala de individualidade. Quando a gente fala de jogadores que podem decidir a partir de um contexto, de um jogo mais difícil. A gente vai pegar a LDU. E a gente sabe quem são os caras que podem decidir. Óbvio que o Abner, óbvio que o Marcinho, óbvio que o Christian, óbvio que o Kaiser. Podem ter momentos ali que desequilibrem contra os equatorianos. Mas tá nas costas de Terence e de Nicão, sabe? Então acho que não dá pra gente ter essa calça curta. A gente precisa buscar esse equilíbrio de olhar esse cenário e falar Putz, beleza. Quero trazer esse jogador aqui. Que é mais caro, por exemplo, o Atlético Mineiro. É um Atlético Mineiro que tem Hulk, que tem Vargas, sabe? Mas falta ali um toque mais jovem. O Flamengo acho que já consegue equilibrar melhor. O Flamengo nos últimos anos revela muita gente boa. Mas tem esses jogadores mais experientes, sabe? E agora vamos falar dos jovens, cara. Que é uma parte que eu confesso que eu gosto muito. Pra quem não lembra a época do Fé na Piazada. Trabalhar com os jovens não é fácil. E eu acho que o Atlético vem demonstrando uma certa dificuldade nesse momento de transição. O Atlético vem mostrando uma certa dificuldade nesse momento de realmente consolidar jogadores que vêm sendo destaques. Ou em outros clubes. Ou em clubes que são emprestados. Ou sub-23. Ou em sub-20, sabe? Nesse momento da promoção, o Atlético ainda, nas últimas temporadas, quem realmente conseguiu se consolidar? A Vila Cristian, o Vitinho, o Pedrinho não conseguiu se consolidar. O Jajá vem sendo emprestado. O Reinaldo não conseguiu se consolidar. O Bissoli não consegue se consolidar. Então é um cenário assim que a gente precisa ter uma destreza maior. Precisa ter um trato maior. Precisa cuidar melhor dos garotos. Pra gente entender o seguinte. Esses garotos são o futuro do Atlético. Esses garotos são os garotos que lá na frente vão render uma grana. E cara, falando um pouquinho de gestão de elenco também, sabe? O Atlético vai conseguir manter esses moleques motivados ao ponto de não serem primeira, segunda e terceira opção, por exemplo, como é o Luan Patrick. E eles quererem ficar no clube, né? Porque hoje o jogador precisa querer ficar no clube. Então será que o Fasson vai chegar pra receber várias oportunidades? Será que o Jonathan, se chegar nesse meio de temporada, vai ser o jogador que vai receber as oportunidades que merece? Porque, cara, confesso assim, se o Atlético conseguir só ter jogadores jovens de outros clubes, com um, dois, três caras mais experientes ali, é o que eu prefiro, assim. E eu acho muito acertada essa busca pelo futuro. Eu acho que o Atlético tem essa capacidade de lapidar muito forte. Eu canso de falar que se tem algum clube capaz de desenvolver jogadores de futebol brasileiro, esse clube é o Atlético, eu não tô falando isso à toa, pela estrutura, pelos profissionais que tem lá dentro. A questão é momentos de transição e sequência. Porque o contexto ideal pro jovem não é só chegar e botar ele ali pra jogar, não. O contexto ideal pro jovem é realmente ter um contexto, realmente esse cara chegar, realmente esse cara entender ali o que pode ser feito por ele, o que pode ser feito pra ele melhorar, pra ele entrar e render da melhor maneira possível. Senão, é pouco caso da mesma maneira que os outros clubes têm. Então, Thiago, jogadores mais experientes ou jogadores mais jovens? Eu nunca deixaria de olhar pros jogadores mais jovens. Óbvio, se for trazer um cara que desequilibra, um cara de outro nível, mas pronto, é bom também. Então, por isso que eu sempre falo, pode parecer uma resposta brasileira, mas o equilíbrio é muito necessário. Não é uma coisa, não é outra. A gente não tem que reclamar quando o Nico Hernandes, que tem um potencial de crescimento gigante, quando o Fasson, que tem um potencial de crescimento gigante, chega. Mas também acho que a gente não deve reclamar em relação a outros nomes mais prontos, tipo Pedro Rocha, tipo Teranjo, enfim, vários jogadores que estejam aí. Óbvio, o Atlético vai errar no mercado. Muita gente usa Marquinhos Gabriel como exemplo. Muita gente usa outros nomes como exemplo. O Atlético vai continuar andando no mercado. A gente tem que potencializar a questão do acerto. Ninguém acerta todos quando está apostando e toda contratação é uma aposta. Beleza? Muita gente usa Marquinhos Gabriel como exemplo. E aí E aí